Imagine ter acesso à biblioteca digital da CAPES através da rede da Comunidade Acadêmica Federada CAF ou CAFÉ. Saiba que já é possível, principalmente quando se fala em acesso a conteúdo irrestrito no portal periódico do Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES. A novidade é que a PUC Goiás é uma dessas instituições. A PUC é uma das instituições federadas da rede CAF, o Rede Café da CAPES. E aí a instituição ser federada nessa rede permite esse acesso irrestrito ao portal de periódicos. Então seria um acesso a essa biblioteca digital, ao acervo científico que contém nessa biblioteca digital como publicações de artigos científicos, livros, capítulos de livros. Então é uma infinidade de publicações que estão ali que permite com que a PUC ser essa instituição federada na rede CAF, esse acesso irrestrito. Segundo a coordenadora de pesquisa da PUC Goiás, para ter acesso ao portal de periódicos CAPES, o estudante precisa estar matriculado na universidade, já que o acesso dele será através do usuário e senha da plataforma só o da instituição. O acesso dos estudantes, seja ele da graduação ou da pós-graduação, ele precisa entrar na rede CAF. Então se ele jogar no Google Rede CAF CAPES, ele vai ser direcionado. E aí nessa página, ele precisa primeiramente selecionar a instituição, que no caso é a PUC Goiás. E após selecionar a instituição, vai ter o momento de colocar o login e a senha. E para o estudante, o login é o seu número de matrícula e a senha do SOL. Depois disso, de logado, vai aparecer o nome da PUC, no cantinho à esquerda. E aí ele passa a ter esse acesso ao portal de periódicos, a esse acervo científico de forma irrestrita. Ao todo, são mais de 39 mil periódicos com textos completos e 396 bases de dados de conteúdo diversos. Entre eles estão patentes, estatísticas, material audiovisual, normas técnicas, teses, dissertações, livros e obras de referência que auxiliam no aperfeiçoamento dos estudantes e também dos docentes da PUC Goiás. O acesso também, ele é um acesso para docentes, então docentes e estudantes têm esse acesso. E esse acesso, ele é uma forma de facilitar e de ampliar a quantidade de publicações que esses estudantes e docentes, eles conseguem acessar. Algumas das publicações de artigos científicos, livros ou capítulos, elas precisam ter uma contribuição financeira junto à revista para que possa ter o acesso. Então, participar dessa rede institucionalmente permite esse acesso livre a essas publicações. Isso amplia a capacidade de, na verdade, amplia o acesso desses estudantes e docentes à informação científica qualificada. Legenda Adriana Zanotto